Sabe qual foi a maior burrada que a Shimano fez, que a Marini Fox fez na Avena Toracê? Não ter trazido ela com um carretel raso. Tá entendendo? Um carretel pra 100 metros de 0,12, 0,14. Force não. Force não, senão você estraga a sua linha. Eita, porra! Ele tá se afastando muito da margem. Epa, peguei! Epa! O que é isso aqui? Eita, soltou! Piranha! Pela puxada foi piranha! Eita, voltou de novo! Pegou de novo, ué! Pegou de novo! É nada! Tucuna! Ele soltou e pegou tudo! Olha! Olha! Uh! Vamos que vamos! Ah, você tá bem ferrado! Era aquele que tava dando bote, viu? Era provavelmente! Provavelmente! Você tá muito bem ferrado, meu filho! Você pra fugir aqui, vai ser muito difícil, né? Eita, porra, o que foi isso que cravou no meu dedo? O que foi isso que eu tô com a santa? Não bate, porra! Eita, porra! Foi... Foi daí, isso que é artificial! Ele não vai soltar, né? Não tem um prato que eu... Essa cacuí já arremessa muito! Não tem um prato que a tomar lá! O peixe não foi, só que foi aquele que cravou no meu dedo, no meu snap, o próprio snap. Não, já bati a foto. Victor, ajuda ali. Oi, ajudo. Deixa eu soltar o peixe logo, senão... Ai, de novo. Rapaz, pega ele com alicate de contenção. Tem um alicate aqui. Porra, sabe o que é isso, Marcão? Eu estou segurando devagar porque é uma fêmea alvada. Bota aí. Viu, Victor? Está logo aí na foto. Pronto, vou pegar agora. Tá, fácil, fácil, fácil. Pode ter um vacilo assim aqui. Isso aqui é isso, é unha de gato. É foda isso aí. Olha o que eu vou fazer. Tirar só aqui. Pronto, pode recolher, Marcão. Foi? Perder a brava assim só é foda, né? Agora também, o que foi que eu fiz? Sabe qual foi o milimetragem de multifilamento que eu usei? 0,10. Aí, meu irmão. Eu também não me ajudei não. Não foi, Marcão? Gouture 0,10. Vai com esse multifilamento que eu estou usando, Dalbert. 0,8 milímetros, 6 libras. E já tirei piranha vermelha e jumenta. Depois eu mostro a você meu Instagram e meu YouTube. Depois eu uso 0,1. 0,14, 0,16 por aqui está bom. Mas como ele corre o risco sempre de bater camurupim, é bom. Olha, mas ali foi pirambeba. Joguei de safado. Jeitão de pirambeba da porra. Aqui tem o material. Olha, olha. Epa. Olha ela. Tucuna. Tucuna para onde? É o que eu estou conversando. É. Eita, errou a bota. Olha. Eita. Epa. Epa. Desceu. Olha. Olha ele. Olha ele. Olha para fazer vídeo short para o canal, mas o celular está longe. Olha ele. Olha. Olha. Olha papai. Bora papai. Agora meu filho, eu vou pegar você na mão, mas eu vou ter que botar o alicate em você, porque já me estrupee demais aqui hoje. olha. Foi peixe. Foi não? Foi peixe. Rebouso a porra. Rebouso. Peguei na areia. Aí eu vi. Não, não está ligado que ele salta na areia para pegar a isca, né? É, eu joguei ali. Mais ou menos na maldade mesmo. Sabia que ele estava pela beira esperando. Olha. Olha. Eita. Aí você se machuca, né, meu jovem? Porra. Se ajude. Oi. Eita. 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 Eu sabia que ele estava aqui. Fica por aqui mesmo. Não, ele pode subir mesmo. Vamos? Vai bater lá em cima. Rapaz, deixa... Não, deixa. Eita! Eita! Pegada da porra! Eita! Pegada da porra! Eita, papai! Eita! Tweetbait. É a magia do Tweetbait. Quando eu falo ninguém acredita. Tweetbait é vida, velho. Olha! Olha! Olha ele! Só no estucunarézinho aqui. Isso que é de superfície, viu papai? Que é de superfície. Isso que é favorita de pai, que saiu de linha da KV. Só tenho mais onze em casa. E ainda estou querendo comprar mais cinco. E essa? Como é que chama essa? KV Canivetinho. Canivetinho não, porra! KV Lips Tweetbait. Porque tem o Lips Stick. É aquela que falasse dela. Foi o que houve. Prendeu, foi? Ficou de novo. 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 Resolvi aqui o peixe, hum? Não precisa não. Já levei tanta furada de calumbi na minha vida que... Na verdade, até estranho a pescaria onde eu não me furava com calumbi aqui na região. É que era a parte boa de pescar no Ushua. Eu disse, rapaz, eu venho aqui no Ushua... Bota o bico da sua vara para dentro. Não, mas aqui não vai ter como pegar, não. Mas de repente o barco vira a função. Mas aqui eu não já vou voltar. Não pode jogar nada. Não, tá tranquilo. Obrigado. Nada, é isso. Timba, toque errático. Qual é o nome dela? Ninja. A Aikas. A Aikas, né? Epa. Olha. 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 Ô, rapaz. Eita. Uuuuh. Vamos que vamos. Como é o nome? Porra, velho. Como é o nome? Macetão. Ah, sim. Ela... Essa isca fez a... A Aikas... Fez uma... Tem gente que paga 300 reais nessa isca, né? Aí que a Aikai fez. Tentou importar ela sem pagar os impostos. Aí mandou vir pro Cabedelo. Aí a Receita Federal pegou. Ela passou uma época mal das pernas por causa das multas que tomou. Eita. Que maravilha. Ouuh... Ou oh. Pronto. Não tem erro não. É, parece um camarão mesmo. E eu acho até que essa é a intenção. E Tucundaré é como um camarão da porra, velho. Eu digo ao pessoal, ninguém acredita. Eita, agora prendeu. E tu quebrou a vara, porra. Quebrou, não encaixa. Porra. Olha aí, no meio. Ah, o que é isso? Deve ter levado alguma porrada. Não, ué. Ficou aqui dentro. Mas isso é besteira. Continua a pescaria. Eu não me importo com esse negócio de material assim. Eu não me importo, não. Tenho só mais umas 14 em casa para substituir. Não tenho nadinha para enfiar aqui na aguela do bichinho. Eu tenho um alicate bicudo aqui, velho, que acho que chega. Marcão. Chega. Deixa eu só resolver uma bronca aqui. Quebrou o bicho da vara, porra. Nada. Quebrou, não encaixa. Quebrou, não encaixa. É isso aí mesmo. Olha, Marcão. Bota uma canivete e jogue dentro de uma panela d'água dessa. Você pega uma piranha vermelha. Olha. Eita, Marcão. É dublê. É dublê. Olha. Eita, porra. Tapa a gente para ver. A vegetação é grande. Rapaz, isso é piranha. É nada. É tucunaré. Eita, porra. Os dois com peixe. Só comendo linha. Eita, peste. É. Irmão, vou bater foto de peixe junto com o meu amigo Marcão, é? É isso? Proceda a informação? Eita, meu Deus do céu. Olha, é por isso que o guia deve pescar. Por quê? Por que eu peguei esse tucunaré? Porque você bateu aquele e eu joguei junto, pô. É. Porque geralmente, se brinca, a gente pegou até o casal. Eita, meu Deus do céu. Eita, rebojão da porra. Uh! Agora o meu tá com risco de fugir porque como o barco tá indo, né? Eita, meu Deus do céu. Eita, porra. Eu acho que deu a volta ele. Ele fez o carrossel. Que a gente chama de carrossel no... Bora. Ele tá aí. Olha, olha. Tá não, ele tá preso. Olha ele corre. Olha ele corre. Olha, pode tirar a sua foto. Espera aí. Uhum. É nóis. Desculpa. 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 Esses cânticos. É muito lindo aqui. É, pô. Ele fica escondido. Peraí, Marcão. Pra gente bater o selfie? Esse aqui eu vou levantar com... Pegador pra não me machucar tanto, né? Se não, já tô com o meu aqui. Cadê o Marcão teu? Levanta aí. Tu vai ter que ficar em pé, Marcão. Não aparece nem que eu sou muito alto. Tá mostrando aí? É dublê, porra! Tá atrás de sua cabeça, eu acho. Tá não, tá aparecendo. É dublê, porra! Uh! Como é que eu tô indo até com aquele meu alicate? O azul. Ih, foi. Não tem um aqui. Não, eu já vou tirar com aqui. Ali. Tá atrás de você. Certo. Vai pra vida, meu amigo. Era macho seu? Era fêmea? Então a gente pegou o casal. Cara, rapaz, os caras pescam de artificial. É um com a mesquinhagem. É uma mesquinhagem de um com o outro, velho. Quando o cara trabalhando em equipe, é muito melhor você pescar. Poxa! Foi o Santelmo. Santelmo de Arapiraca. Ele colocou na internet a pesquera que ele fez. Foi isso mesmo, velho. Foi o Santelmo. Soltou, não. Soltou, não. Rapaz, quem solta peixe aqui é raro, meu irmão. É raro. Agora o cara, ele tá tentando contra o próprio lazer. Mas fazer o quê, né, velho? O ribeirinho eu nem falo nada. É do mal. O cara que pesca por lazer, hein? Opa! Pegou? Eita! Essa é grande! Soltou. Soltou. Mas vai voltar de novo. Porra! Ele saiu que nem o... Eu só vi o... O mamilo dele. Machão da porra, velho. Foi! Ele saiu da estrutura, velho.